Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 4 de janeiro. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou hoje o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública para o Ceará. Desde a noite de quarta-feira, o Estado enfrenta a ação de criminosos. Foram mais de 40 ataques e 45 suspeitos foram detidos. O pedido de envio da Força Nacional foi feito depois da explosão de uma bomba no viaduto de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Ônibus e vans também foram incendiados. A Força Nacional vai reforçar o policiamento e as ações das Forças de Segurança Pública do Estado do Ceará. O ministro Sérgio Moro também determinou que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário intensifiquem a repressão ao crime organizado. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que foi uma resposta rápida e que atende a população. Nós jamais faremos oposição ao povo de qualquer Estado. E o povo do Ceará precisa nesse momento, tanto é que as medidas já foram tomadas, faltava por parte do governo do Ceará. Ele realmente se enquadrar e via ofício informar da real necessidade da presença da Força. De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, os crimes na região podem estar associados à guerra de facções. Só tem mais violência, onde aumenta a taxa de homicídio, onde há uma disputa entre as facções por território. Então, como no Estado do Ceará nós temos Comando Vermelho, PCC, GDE, Família do Norte e tantos outros, então há ainda uma disputa muito grande por territórios. Nós tivemos recentemente uma chacina em Milagres, que foi um modus operandi nunca antes visto, que é o refém ser conduzido dentro da tropa que vai assaltar. Normalmente os reféns são feitos das próprias pessoas que estão utilizando o banco ou aquela instalação comercial. Então, isso está muito bem acompanhado por esse pessoal nosso de inteligência, que já está lá. 300 agentes da Força Nacional e 30 viaturas vão atuar no Estado. 70 homens já saíram do Rio Grande do Norte e 30 de Sergipe, para combater a violência no Ceará nos próximos 30 dias, prazo que pode ser prorrogado. O decreto do ministro são 30 dias de permanência. Quem decide o tipo de emprego é a Polícia Militar do Estado do Ceará. Lógico que nós temos o nosso modus operandi, nós temos as nossas regras de engajamento. O nosso comandante já está lá da Força Nacional. E depois do Ceará, foi a vez do Pará pedir ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o envio de tropas da Força Nacional. O pedido foi feito hoje e está em análise. O presidente Jair Bolsonaro participou da passagem de comando da aeronáutica na Base Aérea de Brasília. O tenente-brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, que assumiu a pasta, lembrou que a Força Aérea está engajada na defesa da pátria e na garantia da lei e da ordem. Em cerimônia que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o tenente-brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, recebeu o cargo do tenente-brigadeiro do ar, Nivaldo Luiz Rossato. Bermudes tem 62 anos e está há quase 44 anos na Força Aérea Brasileira. Natural de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, o tenente-brigadeiro Bermudes liderou, ao longo da carreira, diferentes organizações na FAB. Entre elas, o projeto em que o Brasil desenvolveu uma aeronave de caça em parceria com a Itália. O oficial-general possui 4 mil horas de voo em 17 diferentes modelos de aeronaves. Entre os objetivos à frente do comando da aeronáutica, o tenente-brigadeiro Bermudes citou melhorar a capacitação dos profissionais e garantir os investimentos nos projetos estratégicos do setor. Nós somos daqueles que acreditam e apostam no futuro deste país. Por isso, continuaremos a investir na capacitação dos centros de pesquisas, dos campos de provas, das bases de lançamento de veículos destinados ao aeroespaço, delineando, desse modo, a intensa participação do comando da aeronáutica no Programa Nacional de Atividades Espaciais. O Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, orgulho da FAB e do Brasil, continuará formando profissionais de altíssima qualificação para impulsionar o desenvolvimento de atividades conjuntas dentro e fora do Brasil. Criada há 78 anos, a Força Aérea Brasileira conta com um efetivo de mais de 71 mil profissionais, sendo 66 mil militares e 5 mil civis. Os principais projetos estratégicos da FAB são o cargueiro KC-390, o Caça Gripen, e o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Cabe a aeronáutica, entre outras atribuições, o controle e a defesa do espaço aéreo brasileiro. Em breve, passaremos a contar com o cargueiro Multimissão KC-390, que certamente vai atender às necessidades das três forças. E também receberemos os caças inteligentes Gripen e NG. Ambos os projetos representam um grande ganho operacional na área da defesa brasileira. O seu comando também ficou marcado pela consolidação do conceito da dimensão 22. A sociedade brasileira agora pode compreender melhor a responsabilidade da FAB sobre os 22 milhões de quilômetros quadrados, controlando, defendendo e integrando o nosso país de dimensões continentais. Ao final da transmissão de cargo do comando da aeronáutica, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está avaliando o processo de venda da Embraer. Seria muito bom essa fusão, mas nós não podemos, como está na última proposta, daqui a cinco anos tudo pode ser repassado para o outro lado. A preocupação nossa é essa, é um patrimônio nosso. Nós sabemos da necessidade dessa fusão até para que ela consiga a competitividade e não venha se perder com o tempo. Incentivos fiscais para ajudar no desenvolvimento regional. As empresas que atuam nas áreas da Sudene, no Nordeste e da Sudã, na Amazônia, vão continuar com desconto de 75% no imposto de renda, para ampliar e modernizar investimentos. Em contrapartida, elas devem reinvestir 30% do imposto descontado em ações nessas regiões. O projeto de lei foi sancionado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e vale até 2023. E ainda sobre esse assunto, nós vamos agora falar com a repórter Daniele Popov, que tem mais informações direto do Palácio do Planalto. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele explicou aqui ao falar com a imprensa a assinatura de um decreto que prevê a continuidade de projetos no âmbito da Sudã e da Sudene, mas que isso não significa aumento de impostos. De acordo com Onyx Lorenzoni, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Superintendência de Desenvolvimento do Norte, são importantes para a geração de emprego e renda nessas regiões e que, por isso, Jair Bolsonaro optou, então, pela continuidade dos projetos. Para cada real concedido de subsídio lá na Sudã e na Sudene, em média, são mais de R$ 12,00 de investimentos. Então, tem uma significação muito importante na geração de emprego, na geração de renda e na continuidade de investimentos muito importantes, tanto para a região Nordeste quanto para a região Norte. O ministro Onyx Lorenzoni explicou que foi encontrada uma solução para garantir a prorrogação desses projetos que vão garantir investimentos nas regiões e que essa solução é responsável legalmente e que não vai onerar a população. O presidente assinou a sanção e nós encontramos, porque esse é um princípio do governo, de não haver aumento da carga tributária, não haver aumento de impostos. Então, toda a equipe, e aqui vai aqui um reconhecimento, um esforço feito pela subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil, que encontrou uma solução que cumpre a lei de responsabilidade fiscal sem onerar o já onerado e sacrificado contribuinte brasileiro. Então, não haverá, isso é o que eu estou dizendo aqui, não haverá nenhum aumento de OF. O ministro-chefe da Casa Civil reforçou, então, que o desejo do governo é chegar a uma carga tributária total no Brasil abaixo dos 30%. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniele, pelas informações e um bom trabalho para você. Hoje, a Bolsa de Valores brasileira fechou mais uma vez em alta recorde. Foi o terceiro dia consecutivo. A reação do mercado revela a expectativa da retomada econômica do país. Durante a cerimônia de transmissão do cargo em Brasília, o ministro da Economia definiu a prioridade número um da política macroeconômica. A despesa da Previdência é o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. Se for bem-sucedido esse enfrentamento, há dois meses, três meses, à nossa frente, nós temos dez anos de crescimento sustentável pela frente. E o mercado reagiu com muito otimismo. Nos dois dias que se seguiram ao discurso, a Bolsa de Valores bateu dois recordes históricos no volume negociado. Na quinta-feira, fechou com mais de 91 mil e 500 pontos. O dólar também recuou para o menor patamar desde novembro do ano passado. Há cinco anos, o governo gasta mais do que arrecada. E quando os economistas olham para o tamanho da dívida, mais da metade das despesas é decorrente de gastos com aposentadoria. Por isso, o mercado viu de maneira tão positiva o compromisso da equipe econômica com a reforma da Previdência. Isso já é um sinal muito positivo para o mercado. Então, acho que isso gerou essa onda de otimismo, por exemplo, na taxa de câmbio. Paulo Guedes também reafirmou a necessidade de fazer privatizações e de diminuir a carga tributária para cerca de 20% do PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. O ministro também falou da necessidade de desvincular os gastos do orçamento para fazer os recursos chegarem aos estados e aos municípios. Se o nosso governo está sendo transformado, se era um governo que fazia infraestrutura durante o governo militar e ele vai ser transformado num governo segundo o Pacto Federativo, esse é o algoritmo de transformação, como é que transforma de um regime politicamente fechado, que investiu em infraestrutura, num regime politicamente aberto, que descentraliza recursos para estados e municípios e esse dinheiro, então, vai para a área social, para a saúde, para a educação, para a segurança. A nossa nova Previdência, que está marcada ali, tem um encontro marcado ali na frente também, porque nós temos um compromisso com as futuras gerações. Para essa estrategista de câmbio de um banco de investimentos, se aprovadas, as reformas podem fazer o país retomar a rota do crescimento econômico. Quando o governo sugere a intenção de fazer essas reformas e, acredito, quando os empresários, os consumidores, verem as coisas andando, causará uma sensação melhor e, portanto, a confiança aumenta. Um cenário de confiança maior também é um cenário maior de crescimento econômico. Então, eu acho que isso pode gerar, sim, crescimento econômico. A partir de segunda-feira, estados do Norte, Nordeste e Sudeste vão receber mensagens sobre o bloqueio de celulares irregulares. A partir do dia 7 de janeiro, a Agência Nacional de Telecomunicações vai passar a notificar usuários que têm aparelhos de telefone celular irregulares. Assim, são considerados os celulares que não possuem o selo de certificação da Anatel. A iniciativa começou em maio do ano passado e já bloqueou 100 mil aparelhos. Agora, a medida será estendida para nove estados da região Nordeste, dois da região Sudeste e quatro estados da região Norte. Os novos bloqueios começam no dia 24 de março, 75 dias depois do início das notificações. Celulares que foram comprados em estabelecimentos legalizados, com nota fiscal, podem ser trocados com base no Código de Defesa do Consumidor. Para saber se o seu aparelho está legalizado, basta consultar o site da agência no endereço www.anatel.gov.br. De São Paulo, Ricardo Ferraz. Quem completa 18 anos agora em 2019 já pode fazer o alistamento militar. O cadastro é obrigatório para os homens e termina no dia 28 de junho. Os convocados passam por uma seleção, de julho a outubro. Se forem selecionados, começam a servir em 2020. Todos os jovens brasileiros do sexo masculino, nascidos em 2001 e que completam 18 anos em 2019, terão que fazer o alistamento militar para uma das três forças, Exército, Marinha ou Aeronáutica. A inscrição que vai até o último dia útil de junho pode ser feita numa junta militar mais próxima da residência desse jovem. O jovem, então, que completa 18 anos e não realiza o alistamento militar no primeiro semestre, ele deverá executá-lo o quanto antes. E ele vai ser considerado fora do prazo, vai estar passivo de pagar uma multa, que hoje está no valor de R$ 4,27, e ele vai também ficar vinculado à classe seguinte, ou seja, aos cidadãos que nasceram no ano de 2002. Ou seja, ele vai estar postergando todas as fases e os passos, até mesmo a incorporação dele em um ano. Quem não se alistar dentro do prazo pode pagar multa e ainda fica privado de alguns direitos, como, por exemplo, obter passaporte, assinar contrato com o governo federal, estadual, dos territórios ou municípios, fazer vestibular, obter carteira profissional, carteira de motorista, registro de diploma de profissões liberais, inscrever-se em concurso público, exercer qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação. Anualmente, cerca de um milhão e meio de jovens se alistam no serviço militar obrigatório. Desse total, 5% são selecionados. E desde o ano passado, o alistamento também pode ser feito pela internet. A expectativa do Exército é que, este ano, 70% das inscrições sejam online. O alistamento pela internet é simples e rápido. É só acessar o site www.alistamento.eb.mil.br, preencher o formulário de alistamento militar e informar o número do CPF para validação dos seus dados pessoais. Para o alistamento presencial, numa junta militar, é preciso levar identidade ou qualquer outro documento, com foto e ainda um comprovante de residência. Depois de realizado o seu alistamento, ele vai participar de uma seleção. A seleção é executada no segundo semestre do ano considerado. Para, então, o jovem se vier a incorporar a uma unidade militar, essa incorporação será no ano seguinte, no ano de 2020, no caso. E hoje, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, recebeu representantes da associação Mulheres Mãos Amigas. No encontro, o vice-presidente conheceu o projeto que foi criado para apoiar as mulheres de militares. A iniciativa oferece cursos profissionalizantes para inserção no mercado de trabalho, além de ajudar na integração social. Em três anos de existência, mais de 150 mulheres já foram capacitadas. Muitas delas já estão no mercado de trabalho. E se você perdeu algum documento neste fim de ano, uma dica é procurar uma das agências dos Correios. A repórter Márcia Fernandes explica para a gente. Os documentos perdidos são guardados na agência central de cada estado e ficam disponíveis para retirada. Quem encontrar um documento na rua também pode ajudar. Basta depositar numa caixinha ou deixar em uma agência. Depois de recebidos, esses documentos são guardados e ficam disponíveis durante dois meses. Para retirar, a pessoa deve apresentar um outro documento que comprove a titularidade e também pagar uma taxa de R$ 5,70. Para saber se o seu documento está com os Correios, basta procurar uma das agências ou acessar o site dos Correios ou também por meio de uma ligação gratuita no número que aparece aí na sua tela. De Brasília, Márcia Fernandes. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas, ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.